Olá meus amigos, estamos agora na loja de papiros, na casa de papiros e aqui a nossa amiga está fazendo uma apresentação de como é feito aqui a escrita do papiro, olha só esse é o papiro que ela está tirando, aqui ela está fazendo a demonstração os antigos igreis que usavam a cáscara verde para fabricar sandalias, cestos, sombreros, muitas coisas mas a parte muito importante para fabricar o papel é a parte blanca agora cortamos as lâminas observa, espera, será onde passa o mesmo? porque? porque tem muita quantidade de água e azúcar e não põe, senão não põe a água para sacar o água no vermelho utilizando o martillo e depois, rodilho para fazer a lâmina, boca forte e pode rodar e o outro se roda depois, põe a lâmina em água sem químicos uma semana se queremos color blanco duas semanas se queremos color escuro mais em água, mais escuro cambia o color de água e depois usava duas telas de algodão algodão de Egito e sacar as lâminas do água e põe com uma forma vertical e horizontal dois vertical e dois horizontal e depois, colocamos duas telas debaixo da prensa e depois colocamos duas telas debaixo da prensa uma de três telas, muito grande entre os dois papel do papel, dois semanas para fabricar um papel escuro macio Essa é força, e flexível, por derrubar. De debaixo da luz podemos ver as lâminas verticales e horizontais, mas há muitas diferenças entre papel autêntico e papel falsificado. Isso é muito importante. Olha muito bem. Em primeiro, as lâminas verticales e horizontais. Em segundo, os pontos marrones de azúcar. Em terceiro, o papel autêntico se põe no agua, sacar as lâminas verticales e horizontais. Agora... O papel na calle não. O papel na calle é cortar como cartão, com qualquer algo. O papel original, sacar as lâminas verticales e horizontais. Isso é muito importante. Em terceiro, o papel autêntico aceita qualquer algo. Acuarela, húlio, tinta, brígrafos, qualquer algo. Mas o papel falsificado não. De cada quadro tem dois. O nome do artista e cada quadro tem dois certificados. Certificado do artista e certificado do local. Agora, vou exemplificar-lhes uns quadros de nossa história. Dá-me um papel. O papel. O papel. Agora, vou exemplificar-lhes uns quadros. Em primeiro, o juício final. O juício final é um quadro muito importante dos antigos egípcios. Em cada quadro tem um quadro tem um quadro muito grande. É o símbolo da justiça. Antiguamente, onde vai o muerto? O muerto se sente a 14 juízes. Siete com a Lave da Vida, que dizem que é uma boa pessoa. Siete com a Lave da Vida, que dizem que é uma mala pessoa. Para saber, boa ou mala. Em este caso, Anubis, o dios da munificação. O mais famoso em Egipto e mais importante. Ele acompanha o muerto a a balança da justiça. E saca o coração do muerto e põe o coração do muerto aqui. No outro lado, a pluma, sembrou a diosa mãe, a diosa da justiça. Se a pluma besa mais o coração, isso significa que é boa pessoa. Purificação. Em este caso, Oros, o dios da proteção. Ele acompanha o muerto a família do paraíso. E se você é o dios do outro mundo. E se você é a diosa do amor. E se você é a diosa da mágica. E aqui, o o de ouro sembrou a proteção. O luto sembrou o amor. O rei unido sembrou a vida outra eternidade. Se o coração besa mais a pluma, isso significa que é uma pessoa. Em este caso, o dios do inferno come o coração e não há outra vida. Não há outra vida de uma pessoa. Só a boa pessoa. Essa é toda a história com a língua jerogêntica. Outro quadro é o calendário egípcio. É o vermel calendário em todo o mundo. Há quatro aparelhos de ouro que indicam os pontos cardenais. Há quatro mulheres de ouro que indicam as estacionais do ano. Todos são 12 pessoas. 12 meses do ano. Têm 24 mãos. 24 horas de dia. O Santo do Cielo com os horoscopos. Esta é a forma das siglas antigamente. O quadro original no Museu de Louvre de França. Não no Egito. Mas é o calendário exigente do Museu de Dandara. Outro quadro é a carta do amor e a carta do matrimônio. É a primeira história romântica em todo o mundo. Entre Lut Ankamon e a esposa. Antiguamente, quando a mulher queria casarse com o homem. Ela não representa dois filores de luto. Sembro do amor eterno. Se lhe toca as filores. Isso significa que ele aceita o amor e o matrimônio. E toda a carta llena dos filores de luto. Sembro do amor eterno. É um museu egípcio. Outro quadro é o árbol da vida. O árbol da família. Se representam cinco pájaros da vida humana. Niñez. Infância. Juventude. Madures. O viejos. Antiguamente, utilizaban o árbol da vida como o árbol da família. Grabar o árbol da família aqui. Babá. Mamá. Sus hijos. Com a língua jeroglífico. Sembro do vida. Outra eternidade. De cada quadro tem dois números. O negro é o modelo. O rojo está o preço em dólares. Voy a embarcar de qualquer moneda. De qualquer tarjeta. Libras e fícias. Dólares. Euros. Com cartão. Não há comissão nada do cartão. Vou gravar o nome. Vou gravar o quadro em tubo forte como este. Com os certificados. Vou afirmar que todos os papéis são utilizados. Todos me llevan a tarjeta blanca. Dámelo por favor. Não. Isso é para escrever. O modelo. A caridade. E o preço. Veo agora o modelo de técnica de Egipto. Com os quadros coloresciantes do escudo. Si? Venga para ver. Amigo. Isso é para ver. Isso é para ver. Algunos modelos se cambian. Con a luz ocitada. Por que? Por que? Sin verlos no pueden imaginar. Por que? Por que? Por que? Por que? A luz não vai ser se esconder de doors. A luz? Não tem um gemeinsam. Não é a cruz da vida. Isso é umよね. E a cruz afim de